Cilom, o que está acontecendo? A minha esposa foi embora com a minha filha, sem deixar pista nenhuma, então eu estou com quase 15 dias sem ver a minha filha morrendo de dor no coração, porque não tem pista, essa pessoa que está com ela, levou ela, deve ter falado alguma coisa para ela que comoveu o coração dela, por ela ser jovem, e estão mantendo a minha filha escondida de mim. Eu queria fazer um apelo para a população daqui ou da cidade mais próxima, que vê essa criança num posto de saúde, ou num hospital, ou qualquer lugar, ou dentro de uma casa, ouviu um choro de uma criança que não tinha nessa casa, que está denunciando para a polícia, porque está um pai aqui desesperado, com quase 15 dias que não vê a filha, não sei mais o que eu faço, porque eu estou procurando autoridade, a justiça, o conselho, tudo quanto é que é autoridade para poder procurar ela, porque eu não posso fazer nada, eu não posso ir atrás dessa pessoa, não posso denunciar ela, porque, como diz o outro, a única certeza que eu tenho é que ela foi embora, né? E até então não tem notícia da minha filha, eu queria fazer um apelo para a população, quem vê ela, denunciar, não quero mal para ela, só quero a guarda da minha filha, para proteger minha filha, não vou tomar a menina dela, até então se ela quiser voltar para casa, eu perdoo ela, deixe que ela vá para dentro da casa do Senhor comigo, para o Senhor estar protegendo a minha família, para que não aconteça isso de novo, né? Quero fazer um apelo para a população. Quando mesmo que aconteceu isso, seu irmão? Isso foi dia 30 do mês passado, ou seja, né? Então hoje acho que está fazendo acho que 15 dias que eu não vejo a minha filha, né? E você não sabe por que? Vocês brigaram? Teve algum motivo? Não, a gente, como diz o outro, todo casal briga, né? Discute. A gente, eu discutia bastante com ela em casa, para falar para ela cuidar bem da criança, porque até então ela é nova, não cuida bem da criança, não cuida bem de casa, então eu ficava procurando pedir para ela, então a gente discutia, mas eu acho que isso não era motivo para ela ir embora de casa, estar levando a minha filha, teria que ter conversado ou terminado comigo, né? E me dado um local que eu pudesse ver minha filha, né? E você mora onde? Eu moro acima do Poço Trevo, no Poço de Mola União. E hoje aqui, o que você está fazendo aqui no fórum? Hoje eu vim entrar com o pedido da guarda da Nenê, porque eles me falaram que sem entrar com o pedido da guarda da Nenê, não tem como eles ir atrás dela, não tem como eles procurarem, porque eles não sabem onde está, né? Então se a justiça não pode procurar, não pode rastrear um número de telefone, que eu tenho um número de telefone, que pode ser rastreado, que é o número dessa pessoa, para eles estarem entrando, achando o endereço dessa pessoa. Se eles não podem, eu não posso, porque até então eu posso estar por na vida da minha filha em risco, né? Não estou acusando esse rapaz, eu só queria que ele desse o endereço onde está a minha filha, que eu pudesse ver minha filha e a gente resolvia tudo numa boa. Fala para o pessoal que está nos assistindo o nome da sua esposa e da sua filha. A minha esposa se chama Ana Huélda Silva de Oliveira e a minha filha se chama Ana Vitória Silva de Oliveira. E o que você espera agora? Eu espero agora, para te falar a verdade mesmo, eu espero que Deus ilumine o meu caminho, me mostre uma saída, faça elas arrepender, voltar para casa, que eu estou esperando as duas com muito amor e carinho. Se eu errei em alguma coisa, em alguma parte, quero pedir para ela perdão, né? Quero que ela me perdoe, porque até então eu vou estar perdoando ela, né? E se ela quiser viver com outra pessoa, mas que deixe o endereço para mim, está vendo a minha filha. E se aparecer, algum telefone de contato você tem? Tenho sim, é 9921-8606. 9921-8606? Isso, ou 9958-5016, que é o do meu pai.